Boa noite, eu gostaria de perguntar sobre o Mitroglou, foi um jogador que foi muito importante aqui no futebol português no Benfica, se o Rudi pensa que ele pode ser tão importante ainda em França como foi em Portugal? Ele é um jogador de surface que não temos agora, esperamos que ele possa voltar rapidamente no grupo, é um jogador importante, todos os jogadores são importantes, mas em seu perfil não há equivalente, então não há razão que ele não possa fazer a Marseille o que ele fez a Benfica.